Tomoharu Katsumata, Direção de Episódios A ideia de luz e sombra dos Cavaleiros Negros foi fascinante. Falando do Seiya em que trabalhei, foi só o período inicial da série de TV, mas enquanto fazia, achei a história dos Cavaleiros Negros daquela época interessante. Esse conceito de frente e verso, de os mesmos Cavaleiros aparecerem também entre os inimigos? Então, no caso do Pegasus, se pode retratar a sua dualidade, os dois lados da moeda. Talvez possamos dizer que existe a sensação de que os pontos se encaixam ao jogarmos no lado dos Cavaleiros Negros, o que não seria possível retratar se houvesse apenas uma parte. A obra original do Sr. Kurumada, penso que são os quadros do mangá que estão dando resultado. É por esse motivo que, no anime, o trabalho do diretor do episódio é o jeito de concatenar esses quadros, um por um. Também é nessa parte que ele tem a sua capacidade posta à prova, não é mesmo? Acrescente a isso o soberbo dos personagens do Sr. Araki e a representação e desenho de coisas como o Cosmo, e o fascínio é recebido. A partir de agora, também pelo fomento de jovens profissionais para o staff, gostaria que continuassem fazendo ainda mais produções, mais do que nunca. Depois de estrear na direção em Ken, o Menino Lobo, atuou como diretor e diretor de núcleo em um grande número de produções. Trabalhos memoráveis, Tiger Mask, Future War, Senkyu, Hyaku Hachi, X-Men e outros.